Música Boa noite a todos Verificando a presença do calo legal Evocando a proteção desde a clara aberta a presença de sessão Eu convido o vereador Oleto a fazer a leitura da bíblia Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores Internauta, ouvinte da rádio Biguassu FM Boa noite Salmo 139 Senhor, tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Secas o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que o Senhor tudo conhece Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão Tal ciência é para mim Tal ciência é para mim maravilhosíssima Na extremidade do céu E até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Solicito, secretário que faça a leituridade Ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Biguassu Realizado no dia 10 de julho de 2013 Aberta a sessão Verificada a presença de colo legal O senhor presidente solicitou ao vereador Ao vereador Ângelo Ramos Vieira A leitura da Bíblia Solicitou a leitura da ata da sessão anterior Lida, discutida e aprovada por unanimidade Após leitura do expediente no horário das manifestações parlamentares Usado da palavra os vereadores Wilson Norberto Alves José Braja Silveira Ednei Miller Coelho Ney Cláudio da Cunha Magali Eliane Pereira Prazeres E João Domingos Zimmerman Terminado o horário das manifestações parlamentares Passamos ao intervalo regimental Reiniciando os trabalhos na hora do dia Foram deliberados os seguintes documentos Projeto de Lei nº 27 de 2013 do Poder Executivo Que autoriza a transferência de recursos financeiros A entidade que menciona e da outras providências Proerde Discutido e aprovado por unanimidade Dos presentes em primeira votação Projeto de Lei nº 39 de 2013 do Poder Legislativo Que dispõe sob a aplicação de multas ao cidadão Que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos Fora dos equipamentos destinados para este fim E da outras providências Discutido e aprovado por unanimidade Dos presentes em primeira votação No horário das explicações pessoais Usada a palavra Os vereadores Wilson Norberto Alves E Ângelo Ramos Vieira Nada mais havendo O Sr. Presidente anunciou as matérias A serem deliberadas na próxima sessão Projeto de Lei nº 27 de 2013 do Executivo Em segunda votação Projeto de Lei nº 39 de 2013 do Legislativo Em segunda votação Projeto de Lei nº 42 de 2013 do Legislativo Em primeira votação Agradeceu a presença de todos Convocou-nos para a próxima sessão ordinária A ser realizada no dia 11 do 6 de 2013 Às 18h Dando por encerrada a presente sessão Eu, Ednei Miller Coelho Primeiro Secretário Lavrei a presente ata Que após lida Discutida e aprovada Será assinada Estando a gravação integral da sessão A disposição e-mail digital A arte está em discussão Não havendo ninguém querer discutir Está em votação Os favoráveis por nesse momento Os contratos manifestos É aprovado Quero agradecer Seja bem-vindo Que retorne e continue vindo sempre Solicione o secretário Que faça a leitura do expediente Municipalidade de Miguassu Órgão de Controle Interno Ofício 07-2013 Excelente Sr. Manuel Ayrte Pereira Presidente da Câmara Municipal de Miguassu Assunto Remessa de cópia do parecer De Controle Interno Sob a aprovação das prestações de contas De recursos a título de subvenções Auxílio e contribuições Liga de Futebol da Comarca de Miguassu Licóbio Ofício 065-2013 Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Assistência Social A Licóbio, através de seu presidente Vem muito respeitosamente convidar a essa comissão Para reunião dia 11 do 6 às 19h30 na sede da Licóbio Assunto do Campeonato da Licóbio Atenciosamente João José de Andrade Presidente da Licóbio Câmara Mirim Agradece Miguassu A promoção Troque uma muda de roupa por uma muda de flor Da Câmara Mirim de Miguassu foi um sucesso Foram arrecadadas 1.391 peças Elas foram declassificadas e serão doadas Para instituições beneficientes Esta ação foi realizada na Praça Nereo Ramos No centro de Miguassu no dia 5 de junho Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente O reaproveitamento das roupas e o plantio das mudas distribuídas São atitudes que colaboram para a preservação dos recursos naturais A consciência ambiental não é coisa só de adultos Ao contrário, é cada vez mais imprescindível desenvolver o respeito das crianças com a natureza Através de pequenas ações que podem se tornar hábitos Vamos garantir que as gerações futuras sejam muito melhores para o planeta Os vereadores mirins agradecem A comunidade de Miguassu, especialmente as crianças e idosos que foram os que mais contribuíram As empresas Sucratainense e a Verde e Sia Garden Center e Junquins Garden Center Que proporcionaram as mudas de plantas A Igreja Matriz de Miguassu, que foi uma das grandes divulgadoras desta promoção E as servidoras da Câmara Municipal As senhoras Hilda, Ana e Andréia, que classificaram as roupas Atenciosamente, Câmara Mirim de Miguassu Indicação 564-2013 Assunto, limpeza do terreno ao lado do SEI Jardim Janaína Autor, vereador Vilso Norberto Alves Indicação 566-2013 Assunto, abertura de laboratório municipal 24 horas Autor, vereador André Clementino da Silva Não havendo mais matérias assalidas no expediente Passaremos as manifestações parlamentares Convido o vereador Manoel José de Andrada Para fazê-los da tribuna Senhor presidente Senhor presidente, senhores vereadores Senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, municípios 26, em nome do seu Lídio E eu estendo de cumprimento e demais Senhor presidente, que eu Estou retornando a essa casa Estou pedindo ao senhor que votasse em votação o plenário O meu retorno Que eu peguei um mês de licença Mas o que eu tinha de resolver Já resolvi nos 10 dias E visto que o meu Meu suprente Deu problema que não pôde assumir Eu estou retornando a casa E quero também agradecer O senhor Lídio Pelo convite que ele deu Pela assembleia Seminário que vai ter Sobre educação de familiar Muito obrigado, senhor Lídio Também, senhor presidente Quero agradecer o O Zé da obra Zé Silveira Hoje eu estive na secretaria de obra E ele falou pra mim Que vai iniciar aquele Aquele bendito pedacinho Lá perto do campo da Endio Lá do campo de esperança Que essa semana ele vai fazer E a rua Rui Maitá também Já começou a fazer lá no Mar das Pedras Então Quando a pessoa faz Eu estou aqui pra agradecer Quando a pessoa faz A gente é obrigado a agradecer A gente está aqui pra ajudar Muito obrigado, senhor presidente Eu acho que não há necessidade De colocar em votação do plenário Porque o senhor sempre vai ser Bem-vindo nesta casa Já que está retornando Das férias, não Dos compromissos particulares Que a vossa excelência teve Eu concedo a palavra Ao novo vereador Lédio Guerreiro Senhor presidente Senhora vereadora Senhores vereadores Internauta Ouvinte da rádio Bigo A sua FM Boa noite Quero cumprimentar Também Os munícipes Que estão nos dando a honra E Também o Lídio Meu amigo Particular Senhor presidente Eu vou usar rapidamente O meu tempo Quero aqui Agradecer O Carlos E o Kleber Que a semana passada Fizeram uma empreitada grande Pra conseguir uma placa Denominando Já tinha uma rua denominada Pra que colocasse a placa Indicando o nome da rua Teve um senhor aqui nessa casa Me procurando O senhor Mauro E ele estava apavorado Dois anos pedindo uma placa Pra rua dele E não tinha conseguido E ele me deu Me incubiu De uma responsabilidade Que De uma semana Pra conseguir a placa Que ele queria A placa de aniversário Diz Olha a única coisa Que eu quero no meu aniversário Tá com setenta anos Eu quero uma placa Que denomine Que indique o nome Da minha rua E aí claro Foi difícil Liguei pro Kleber Liguei pro Carlos Rex E eles Correram atrás Conseguiram a placa Eles não tinham dinheiro Pra fazer Digo Nem que eu tenha que pagar Mas dão um jeito Eles correram atrás E conseguiram a placa Então eu quero agradecer Eles ligaram pra mim Prontamente E foram lá Colocaram a placa Então estão de parabéns Porque atenderam No momento certo É uma rua Que é ali Após o O antigo Mário Peneu Ali Aquela ruazinha Então a pessoa Passa direto Se disser Ali do lado Então agora Eu já ia passando direto Também Mas quando eu vi a plaquinha Então eu já entrei Rapidamente ali Bem em cima de uma curva Então eu quero agradecer Eles porque realmente Atenderam Quando atendem A gente tem que vir aqui Parabenizar E da mesma forma Eu quero parabenizar Os Zé Silveira Que é uma pessoa Um secretário Que tem trabalhado Incansavelmente Pra dar conta Sabemos que Quem já foi secretário De obras Conforme foi O vereador Nino Foi secretário Sabe que não é fácil É difícil Tem época Que as coisas estão contrárias Pode estar tudo bem O município pode estar bem Mas é dar um dia Dois de chuva Já acaba com tudo São quase 200 quilômetros De rua De estrada De chão E aí não é fácil Tem que correr atrás E o Zé Sempre tem nos atendido Eu não faço Muita indicação Mas quando é necessário Eu ligo pra ele E vejo dentro As possibilidades As vezes passa Um mês Dois meses Mas eu vou conversando Até que uma hora Dá certo A oportunidade E ele tem nos atendido E a semana passada A comunidade Ali da rua 13 de Maio Me procuraram Porque tinha O mato estava tomando Conta da calçada Ali Pra cá do posto De gasolina E eu liguei pro Zé O Zé estava terminando O serviço Acho que na Se não me engano Na Lagoa do Hamilton E ele disse Olha, vou ver se eu consigo Na sexta-feira Ainda ir lá E ele pronto Quando eu voltei Passei lá Realmente ele Mandou roçar Limpou Então eu quero Agradecer ao Zé Porque na medida Do possível Ele tem nos atendido Então não faz mais Porque ele não consegue Dar conta De tudo Mas está trabalhando Então eu quero Parabenizar O nosso secretário E também eu queria Deixar um lembrete Aqui pra aqueles Que estão nos ouvindo E até Temos Nós temos Nessa casa Aqui o Espertino O nome dele É isso Espertino Ele é um cara Que ele vai Correndo atrás Do caminhão Pra juntar O lixo E pra colocar Os sacos de lixo Dentro do caminhão Que está recolhendo o lixo Mas o que que acontece É que as pessoas Colocam lá 20 sacolinhas Daquela de mercado Olha a dificuldade Que tem o homem Pra chegar lá E começar a catar Uma por um E rosca um no dedo E rosca no outro E enche a mão E está faltando Dedo pra sacolas Então está lá A dificuldade E ele demora muito Ele tem que dar 2, 3 viagens Se as pessoas Pegassem Comprassem Um saco de lixo Que é baratinho Daquele saco preto E colocassem Tudo dentro De um saco só Seria muito mais rápido Pra que eles Coletassem E fizessem esse trabalho Então É uma reclamação Tanto daqueles Que estão fazendo Esse trabalho Dos coletores Quanto de pessoas Que já preparam O saco de lixo Estão dizendo Que os outros Estão deixando De qualquer maneira Aí fica extraviado Fica tudo extraviado De repente o cachorro Vem lá E carrega um E já fica espalhado Pela rua Então Eu quero deixar Esse lembrete Para que as pessoas Se conscientizem E coloquem Dentro de um saco só Aí vai ser Um trabalho Muito mais rápido Dessas pessoas Às vezes Alguém pode dizer Estão sendo pagos Para fazer isso Tudo bem Estão sendo pagos Para fazer isso Mas vamos ajudar eles Que fica melhor O trabalho deles É tão difícil E é o trabalho Que está tirando A sujeira Que muitas vezes Pode ficar Nas nossas portas Senhor presidente Muito obrigado Que Deus abençoe Concedo a palavra Ao novo vereador Wilson Roberto Alves Senhor presidente Seus vereadores Querida vereadora Muniz Que dão Da sua presença Vigo a sua FM Internautas Boa noite Senhor presidente Eu queria pedir A vossa excelência E também Com autorização Dessa casa Que viesse um ofício A RBS Pelo grande Incentivo Está dando Esse trabalho Que eu vou começar A fazer agora Sobre a educação Eu acho De que É um exemplo A ser seguido Pelo nosso município Essa casa Legislativa E também Que sirva De exemplo Ao governo Do estado E também Ao governo Federal Que quando Trazem esse pacto Que Para fazer Os investimentos De todo o estado De Santa Catarina Que vão dar Essa verba Especificamente Para 3 milhões Para cada deputado Independente De cada Sigla partidária Eu acho Que é interessante É importante Mas eu poderia Pegar esses 3 milhões Os deputados De reiniciar Em termos Da nossa educação E também Da nossa saúde Porque Como já foi noticiado Aqui no mês De março E abril Eu noticiei Os valores Que eram repassados Tanto pelo governo Do estado E o governo federal Quanto as merendas Escolar Ou melhor Que passou Nessa casa Legislativa Os valores Que nós assistimos Uma palestra Da nossa Secretária Da educação Os valores Que é passado Para alimentação Que são os absurdos O governo federal Também está fazendo Uma distribuição De emendas Dos deputados Federais E para os senadores Que deveria De realmente Acordar E botar Tão somente Na educação E na saúde Que eu acho Que era um grande início Os países mais desenvolvidores Da Europa Esse trabalho Da RBS Aquilo que tiver A oportunidade De ir Ou pegar Entrar Que tiver acesso Dos países europeus Lá sim Também Os programas De televisão No horário Do período Da manhã Do período Da tarde Quase todos São educativos Não tem Essa barbaridade Desses programas Que são os absurdos Que passam hoje Nos canais Aberto Das nossas televisões Eu acho Que a RBS Está de parabéns Eu acho Que nós Quanto poder Legislativo Também Deveríamos De organizar E fazer Alguma coisa Também Para que possamos Junto com o governo Do estado É que Se reunirmos Verador Nino Verador André Magali Nino E nós Nós do PT Infelizmente Que dia nós podemos O que tem Eles não vão ajudar Pode ter certeza O vereador Ângelo O vereador Isdudem Para que realmente Eles Dessas Verbas Que vem Que vai ser Três milhões Para cada vereador Que eles olhem Um pouquinho Para cada Deputado estadual Perdão Que eles Que eles olhem Que eles olhem Um pouquinho Pelo município De Bigosul Eu tenho Certeza Absoluta Tenho certeza Absoluta Que vão ser Bem poucos Que vão lembrar Do município De Bigosul Do governo federal Isso eu já Nem coloco Em dizer Que vão vir Porque eu tenho Certeza Que não vai Mas do governo Do estado Acho que a gente Podia fazer Uma visita Para os deputados Porque estão Tão perto Eles visitam Tanto o município De Bigosul Não Eles visitam Tanto o município De Bigosul Nas épocas Das eleições Inclusive Foi visitado Pelo governador E a gente Está aguardando Verador Anjo Que ele foi Um dos únicos Que vinha Que pedir voto Mas É a mesma coisa Que não fosse Tem representatividade Tem interesse De particular Para o Sul Ele é o nosso Representante Na Assembleia Administrativa Do Sul É o Sul Então Realmente Fica complicado Então eu gostaria De nós empenhar A gente se reunir Na semana que vem Para que se dê uma visita Eu acho que ninguém Nunca foi na Assembleia Eu acho que nós deveríamos Quando tivemos a coragem Fazer muitas coisas Inconjuntamente Vamos Assembleia Levantar a bandeira Também nós Brigando Já que vem esse pacto Brigado pelo pacto federativo Também Da distribuição de renda Que é tão discutida Pelo nosso Ex-governador Senador Luiz Henrique Vamos dar apoio Para que realmente Aconteça E que realmente A gente Amanhã nos descobre na rua O que é que nós estamos Fazendo para a educação Além daquilo Que já o fizemos Mas vamos nos reunir Fazer uma visita A Assembleia Gerativa Vamos visitar O nosso presidente Fernando André Do PP Vamos fazer uma visita Eu acho que É interessante Fica aqui essa mensagem Desse vereador Se vossa excelência Sim concordar E a câmara também Que a gente vir para a RBS Parabilizando Pela essa grande iniciativa Muito obrigado Concedo a palavra Ao novo vereador Ângelo Ramos Vieira PSD, claro Senhor presidente Senhora vereadora Senhores vereadores Munícipes Que dão a honra Das suas presenças A Rádio Bilgaçu FM Os internautas A todos Uma boa noite Concorda aí plenamente O vereador Wilson Nessa verba aí Passada para os deputados Três milhões aí Eu acho que podia ser menos E realmente Aplicar mais no No povo É igual Certas verbas aí Da Que a vez Sai de uma pasta Para ser utilizada em outras E eu queria falar Hoje Não está presente Que é o vereador Ney Cunha Mas deve estar assistindo Pela rede Vem essas tribunas Para falar sobre Do que o vereador Ney Cunha Meu amigo Falou ontem Na sessão Primeiro Solicitando A permanência Da casa do povo No bairro Cachoeiras O qual Sou totalmente Favorável Até porque É uma área longa Distante aqui do município E Seria mais acessível O pessoal Deslocar até lá Para as necessidades dele Para a gente tentar ajudar Saído daqui ontem Fui para mais uma reunião Chegando em casa Lá pelas 23, 30 horas Não consegui parar de pensar No que o vereador Disse ontem Que a comunidade Ou pessoas do bairro Cachoeira Reclamam que os vereadores Só foram lá Em época de campanha Eleitoral Gosto muito do bairro Cachoeira Tenho família lá E grandes amigos Sei que todos os vereadores Estão junto Com todos os bairros Nas decisões favoráveis E contrárias Se for necessário E tentando ajudar Da melhor maneira possível Estou falando por mim Estou cinco meses De mandato no legislativo Recebo seis mil reais Lito por mês Trabalho muito Até minha rotina Desculpa aí Só um minuto Até minha rotina familiar À vez muda Pela situação Que a gente se encontra De sair da manhã Chega tarde No final de semana Às vezes não tem como Passar em casa E assim vai A gente deixa Fios doente Então eu não posso Eu fico muito indignado Quando o vereador Vem aqui E fala esse tipo de coisa Até porque A responsabilidade aumentou Muito hoje Sendo vereador E com certeza É de todos os vereadores Aqui presentes Nessa casa Principalmente Os que já passaram De um mandato Nessa casa legislativa O que eu quero me desculpar Por falar muitas vezes Antes de eu ser vereador Antes de eu ser vereador E me eleger Porque eu cansava de dizer Que um bom vereador Tinha que trabalhar de graça De graça Sem ser remunerado Em bem de todas as comunidades Igual faz Os presidentes De associação Mas hoje Estando nessa casa Com o vereador Vejo que eu estava errado Os municípios Voltam Em candidatos Vereadores Uma vez Há quatro Quatro anos Mas os vereadores Já trabalham Em prol do povo E município Quando assumem Os seus mandatos E através dos seus Cabo eleitoral Os assessores E amigos Já começam a trabalhar Nas suas comunidades Mas nesses quatro anos Nós ajudamos A todas as comunidades Direta Ou indiretamente Inclusive Com valor Peculiares Ou O apoio A amigos Quando falece Alguém De família Muito humilde Que procura Procura A gente Então todos nós Passamos por situações Difícils E as vezes Com problemas Saúde Em casa Temos que estar Sempre de bom humor Temos que sair daqui Ou andar na rua No município Sempre de bom humor Porque se alguém Aborda a gente Se tudo tiver amor Pô aquele vereador É ignorante Aquele vereador É isso O vereador É aquilo Então estou enganado Gente Porque tem pessoas Que não entendem Que hoje Estão naquele jeito Um dia ruim Então Direta ou indiretamente Novamente Estamos sempre Com as comunidades Nos melhores momentos E nos piores momentos Também Porque todos os vereadores Com certeza Correm atrás De melhores soluções Para ajudar O nosso município Ainda tem exames Que são muito caros E tem muita gente Que não pode Esperar pelo SUS Ou tem condições De pagar Exames caros demais É um absurdo Concordo plenamente Mesmo fazendo parte Do governo Acho que tinha que rever Essa situação Porque a comunidade carente É que sofre com isso Uma família De baixa renda Vai conseguir resolver Essa situação Como? Estou desabafando hoje Porque adoro Nosso município A qual me dediquei 26 anos De serviço Na polícia militar No excepcional comportamento E com certeza Temos que ajudar As pessoas Que mais precisam Da gente Mas todos os vereadores Estão sempre junto Com o povo Por isso Que não posso Concordar Que estamos aí Sumidos De qualquer bairro Temos também As indicações Aqui na mesa Sobre o senhor Presidente Que comprova Que todos os vereadores Fazem essas indicações De tudo Que é bairro Aí do município Então A gente atua Em todo município Tanto indiretamente Ou diretamente Podemos estar Não podemos estar Sempre lá Mas cada vereador Sempre dá Uma passada Aonde ganhou O seu voto Através dos cabos eleitorais Assessores E amigos Conseguimos resolver Alguns problemas Da nossa gente Na medida do possível Só quero Que as comunidades Olhassem Com outros olhos Às vezes Para os seus vereadores É a nossa luta Pela nossa gente Não é fácil Chegar em casa Esgotado Ouvir certas coisas Até escutando Coisas erradas Eu sou um cara Formador de opinião Eu estou falando aqui Por todos os vereadores Que eu criticava Que eu dizia Que eles Às vezes Não dava o sangue Ou coisa desse tipo Mas hoje Estando aqui Eu tenho vontade De terminar Esses quatro anos Não quero mais Ficar nesse mundo aqui Não quero Sabe por quê? Porque é um mundo De incômodo Que muitas pessoas Não compreendem A luta que o cara Faz aqui Devia estar aqui Nesse lugar Para aprender Ter vergonha na cara E dizer assim Eu vou fazer uma diferença Mas aí tem uma oposição Tem uma situação Tem o governo Tem a prefeitura Que está com essa Contenção de despesa toda E a gente também Não consegue uma creche Não consegue Uma vaga na creche Não consegue uma vaga De assessor Não consegue uma vaga Porque eu sou oposição Eu fui coligado com o PMDB Acho que eu vou exigir deles Estou fazendo do lado deles Mas eu só queria Que nessas fatias Que vem de assessor De qualquer coisa De estagiário Às vezes tivesse que chamar Todo mundo De repartir Porque não é porque A gente é oposição Que a gente é inimigo A gente está junto com vocês E um dia Se a gente se eleger Aí também E vocês perder a eleição Por um motivo ou outro Então eu juro Para vocês Eu dou a minha palavra Aqui Para todo mundo Que está assistindo Eu vou contribuir Vou compartilhar Vou repartir Porque aí a gente Só vai ganhar Repartindo as coisas E vocês sozinhos Também não vão conseguir Fazer o futuro de Iguaçu Não vão porque Vai ficar todo mundo batendo Eu não estou falando de vocês Eu gosto de vocês Aprendi a conviver com os senhores Gosto dos senhores Considero Respeito Mas vamos pensar um pouquinho Nisso aí Vocês podem chegar Com o prefeito Podem chegar assim Vamos arrumar dois serviços Para aquele lugar ali Dois para aquele ali E vamos compartilhar Isso aí Até quando eu vou ter que vir aqui Fazer isso aí Eu falo a verdade Eu não minto Também eu errei com vocês Quando eu falei Que não deviam ganhar valores Esse negócio todo Mas eu estou aqui Me redimindo E pedindo desculpa Boa noite Intervalo regimental Seu presidente Eu queria que o senhor Colocasse em apreciação A continuação da sessão Coloque em apreciação Do plenário A indicação do vereador Clare Guedes Estão de acordo? Estão de acordo Só um minutinho Para buscar o expediente Tem coisa mesmo Que agora passa Nessa casa